De janeiro a dezembro do ano passado, foram registrados 2.242 acidentes com a quebra de postes no Maranhão. Só em São Luís foram 351 acidentes, um aumento de 7% em relação ao ano de 2018. Para começar 2020, mais um acidente entrou para essa conta. Na madrugada desta segunda-feira, um motorista não identificado perdeu o controle da direção do veículo e colidiu em um poste que, ao cair, derrubou mais um poste. O acidente aconteceu na Avenida dos Franceses, próximo ao acesso à Avenida Getúlio Vargas, no bairro Monte Castelo. O motorista não identificado foi levado a um hospital. Um poste desses custa em torno de R$ 4 mil. O condutor do veículo que causou o acidente é o responsável por pagar esse prejuízo. Mas a população também paga de outra forma. Sofre outras consequências por conta desses acidentes. Para a população há o desconforto da falta de energia, certo? E para o condutor, muitas das vezes, pode ser uma consequência tanto para ele quanto para seus familiares. Excesso de velocidade, estado de embriaguez e sonolência, além do descuido no volante por conta do celular. Essas são as principais causas para esse tipo de acidente. A representante da Companhia de Energia Elétrica volta a destacar que o proprietário do veículo é o responsável em pagar os prejuízos com a quebra dos postes. Ela ainda alerta que, ao presenciar um acidente, mantém a distância de cabos ou fios caídos, por conta dos riscos de acontecer um outro acidente, dessa vez com a descarga elétrica. Em hipótese alguma, você deve se aproximar de fios e cabos que estejam ao solo, do próprio veículo, certo? E de alguém que esteja em contato com a energia elétrica. E de imediato, deva entrar em contato com a nossa companhia através do 116, dando um ponto de referência para que a gente possa ir o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado.